E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Vianna, trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje, galera, tamo aqui pra mais um FootDraft, galera, então já deixa o seu like Se inscreve no canal aí pra não perder mais nenhum vídeo Vamos até chegar aos 100 likes, como sempre, que é a meta de likes aqui no FootDraft Minhas redes sociais, todas aqui embaixo, Twitter, Instagram e Snap Também a página do Facebook, curte lá, facebook.com.br Vai tá sempre aí na descrição, sempre esteve também, né? Então me segue lá pra me acompanhar um pouco mais de perto Me desculpem a falta de Facecam aí no vídeo de hoje Mas, infelizmente, aí não deu pra gravar Facecam hoje Mas, né, é um vídeo atípico, um vídeo que, né, fazia muito tempo que eu não trazia um vídeo aqui sem Facecam Então esse aqui é um vídeo realmente atípico aqui no canal agora, né? Vamos pra esse FootDraft aqui, né? Bora começar Tinha que eu tava com 17 mil coins ali Agora eu tô com 2 mil, né? Gastei 15 Vamos pegar uma 4-3-3 ofensiva aqui E os capitães Capitães, veio o Ney e o Ronaldo É, não tem muito o que procurar aqui nesses capitães aqui Vai ter que ser o Ronaldo 9-4 No ataque, no ataque, quem que vem? Veio o Boateng, Lukaku, Drais Mertens Acho que eu vou pegar o Lukaku Ah, vou pegar o Gamero pra trezamento Pegar o Gamero então, né? Porque focar o trezamento no time principal E na reserva eu vou com o overall, né? Aqui dá pra pôr um Mbappé Iniesta, Verratti, Modric e Pianic Beleza, eu vou de Modric e na de meia De meia... Nossa, só os... Ó, veio o Sirguton, pelo menos Aqui de MC Veio o Strutman, Thiago, Serito, Olisse e André Herrera Vamos de De Marcos ou de Semedo? Acho que tanto faz, né? Vamos aqui com o De Marcos Na zaga, quem que chega? Quem que chega? Barzali, Kierini, Pepe, Thiago Silva e Hummel Só o overall, o Pepe não dá, né? O Thiago Silva, talvez O Thiago Silva ali Não daria com ninguém Mas eu podia encaixar um lado direito do PSG, né? Ou da Ligue 1 Mano... Dá pra encaixar o Kierini e o Barzali também Vamos pegar o Thiago Silva Aqui na outra zaga Ó, podia ter pego o Barzali e o Kierini, né? É... Vou pegar o Jimenez Porque linka com os caras da BBVA Ou o Bonucci tem 8x8 Mais o Jimenez da Química, né? Então esse aí é outro ponto bem importante Pra gente pegar No time titular Então vamos pegar o José Maria Jimenez Na esquerda Vem um lateral esquerdo da La Liga não veio Kolarov, Azamoa Vou pegar aqui, mano Acho que tanto faz, né? Então eu vou acabar pegando aqui O Evra Pegar o Evra E no gol Pra fechar Cadê o All Black? Cadê o... Nossa Vem um 289 Ah, vamos pegar ele, né? Não tem ninguém da La Liga mesmo Nem da Liga 1 Então vamos de 289 mesmo Cartinha... Cartinha Team of the Group's Stage, né? Vamos pro próximo Higuaín Lukaku Dries Mantins Higuaín 9x1, né? No banco a gente tem que pegar o maior overall Então vamos pegar o Gonzalo Higuaín Pra completar aqui... Nossa Veio só os 8x1 Hum... Tem o Salah que é o maior overall Vou ter que pegar ele aqui Ele é o Forsberg Mas vou pegar o Salah mesmo Dá pra encaixar ele aí, será? Hum... Dá na mesma, né? Então vamos pro próximo Vamos pro próximo Veio o Batistão O Tonelis Esqueloto Vasquez E o Agra Pegar o Vasquez aqui Já vai dar mais 6 Ali no time principal Vamos pra próxima posição aqui Neto Endo E Enkudu O Ender E o Charal Acho que eu vou pegar, mano O Neto Que dá a química com os dois ali Porque ele é brasileiro Também da La Liga Então a química com o Thiago Silva E com o Jean-Marie Jiménez Viu? Os Pratos aqui agora Nossa Só os piores aqui Pegar esse goleiro aqui Vamos pro próximo Próximo Os não raros Vem os Pratos Depois os não raros Beleza Vamos pra última posição ali A última escolha que a gente tem Paulinho Grimaldo Davi Vilha Sané e Kagawa Vamos pegar o Sané aqui E bora completar o primeiro banco Vamos ver quem vem Vasquez Topal Pedro Leão Xhaka Ibrahim Aqui acho que a posição mais certa É o Vasquez Já vai encaixar ele De meia Já vai pra outro novo De entrosamento Vamos que faltam Três posições Mascarem Nossa Os Pratos não raros Os Pratos não Os Ouro não raros de novo Agora sim tem três opções Vamos ter o Alderweirel Jalaba Sarna Marcelo E também o Jordi Vamos pegar o Marcelo Não tem segredo aqui também Já vai encaixar ele ali Já aumenta mais Voltava só um zagueiro Lá Liga Veio o Marcos Alonso ali Exime o bater do de falta Da do Chelsea Não encaixa com ninguém Eu acho Não mesmo Então tem um goreiro aqui Vamos ver se vem um All Black Vamos ver se tem um Que é um Trap Não Veio o Burke Beleza Pegar o Maroveral aqui Que é o Burke E porque a gente tem um Neto ali Também tem o Lois Se precisar Então Coloca o Neto Coloca o Lois Quando começar o jogo E é isso aí Vou arrumar o time aqui Deixa o like Se inscreve no canal E eu já volto Bom galera Já vou pegar o técnico aqui Veio Acho que não precisa de química não Precisava de um Da liga mesmo Que ajuda muito Mas o que mais da química aqui É esse 9-6 mesmo Que é o da Caution Então vou pegar esse aqui Vamos ver 1-8-2 Mano 1-8-2 Será que dá pra melhorar aqui? Eu acho que não Eu acho que não Vamos dar uma olhada aqui Editar a escalação Aqui não vem nenhum Outro da liga né Deixa eu trocar aqui Opa Mais 3 Vai dar 1-8-5 ali E Mano Acho que aqui não tem jeito mesmo Aqui não tem como E eu acho que é isso Vai dar 1-8-5 E sim galera Deu 1-8-5 E esse foi o nosso Footdeaf Deixa o seu like Se inscreve no canal Se você não for inscrito E manda pros amigos Estamos quase chegando aí Em 5.300 inscritos Então já deixa o like Se inscreve no canal Vontade de chegar a meta de 100 likes né Me segue em todas as redes sociais Twitter, Instagram, Snap E Facebook né Pra acabar um pouco mais de perto E eu acho que é isso Comenta aí que você está no draft Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Fui galera Falou